Bom dia, companheiros e companheiras. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém hoje se encontra invadida por agricultores, mandado por grandes, com certeza, alguém por trás. Nós estamos muito preocupados. Eu, como secretária, que defendo os nossos projetos para a nossa região, nós estamos desse jeito aqui. Eu, em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, em defesa do nosso território, hoje nós nos encontra desse jeito aqui. Estou emocionada de ver o tanto de gente aqui dentro do nosso escritório. Obrigado. 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 Obrigado.